Olá pessoal, aqui agora a primeira parada aqui na viagem que a gente está fazendo, eu estou fazendo né, aqui de Montes Claros a Januário aqui no Parque do Peruaçu, na verdade Itacambira, se não me engano é o nome da cidade. E aqui uma primeira parada chama Pau d'olio, aqui o nome do local, é uma lagoa aqui bem grande. Essa lagoa aqui na verdade você vem aqui no final de semana é lotado. Hoje muita chuva aqui na região fica para os pescadores ali, mas isso aqui é sempre cheio de banhistas na verdade da região. Então só passei aqui para dar uma parada mesmo, mostrar para vocês aqui. Aqui subindo um pouquinho é uma manguinha o barco, vou pegar para ir embora. Estou com a moto do cunhado aqui para vocês darem uma olhada. Caminho muito barroso, cheio de barro, olha. Mas fica aí, fica a alegria do, alegria do rali né, fazer essa viagem aqui para Januário aqui umas duas horas, três horas para chegar ainda de moto, é chão. Mas vambora. Aqui é um lugar que eu não podia deixar de passar, sempre falo nos vídeos, olha só. Eu não sou muito fã de manga, mas uma vez que eu passei por essa cidade, esse bairro aqui de Pau d'Ole, eu experimentei uma manga desse pé aqui ó, chama Manga Ubar. Foi o primeiro local que eu experimentei essa manga, achei uma delícia, indico para todo mundo. Infelizmente em São Paulo assim por exemplo, eu não vi em canto nenhum, é mais Minas mesmo. E aí você olha aqui na casa, olha, olha o tanto. Aí você vai falar, igual eu falei do Paraná, igual eu falei do Paraná, olha só o tanto. Não é que é, como é que eu posso falar desperdício? Não, é porque tem muita, muita manga para todo lado. Então fica aí ó, o pessoal acaba enjoando, tentando chupar, uma manga deliciosa, mas fica aí, o pessoal não aguenta. E o pé está carregado, completamente carregado, ele tem muita manga para mim. Como eu já tinha planejado a viagem, trouxe uma sacolinha, vou pegar bastante aqui e vou chupando manga Ubar no caminho todo. Aqui chegou um pegador experiente aqui, como é que é o seu nome chefe? Chegou o Marcos, aqui experiente aqui para pegar manga aqui ó. Deixa eu te perguntar meu, ninguém chupa manga aqui não, ou é demais aqui? Demais, dá conta, é manga para fazer mais, mano. Meio que pega manga aqui, eu tenho que ir direto, dentro da cidade, daqui mesmo, aqui todo canto tem manga, mano. É que, é o que eu estou falando, a gente chega da cidade aqui e fica bobo, porque vocês não chupam manga, meu? Olha, aí eu preciso ver como é que perde bastante. O povo fica à vontade mesmo. E aqui mesmo, que pezinho que você gosta mais aqui? Que manga que você gosta mais? A manga Ubar mesmo, é dessa daqui, com luz, espada, meio que é uma espada. É que você gosta mais? Aqui tem pé por aqui? Sim. Então, você vai tomar uma espada para a gente. Como é que você vê a manga que está boa aí? É isso. Meio que está mais amarelo um pouquinho. Essas do chão aqui, já não presta mais, não? Já presta, mas cai e fica mole, não é? Demais. Fica muito mole quando... Quantos anos você mora aqui nesse bairro aqui? 15. 15 anos? Aqui, como é que é? Pau Dória é um bairro ou uma cidade aqui? É uma fazenda, fazenda chamada Pau Dória, fazenda Pau Dória. É tipo para uma comunidade mesmo, hein? Não, é só para pegar alguma coisa mesmo. Não, a manga vai ficar à vontade. Muita gente para aqui para pedir manga para vocês? Toda hora. Toda hora. Toda hora? Toda hora chegou na manga aí, para apanhar à vontade. E aí vocês nem ligam não? Ligam não, vamos, vixi. Deixa eu pegar aqui. Opa, se não me tiver aqui, o Pau é desperdício demais, mano. É muito desperdício. Como é que eu falo? A gente vem da cidade e não consegue entender esse monte de manga no chão aqui, é manga demais. Então é doido, é manga fazer manga. Aí você vê, já faz as varinhas tudo para nem apanhar à vontade. Já pronta aqui já, né? Tudo pronto. Mas tá bom, chefe. Só mais uma aí, tá bom demais. Tá bom demais. Olha, qual que é a época que começa a manga aqui mesmo? Não, mas nessa época começa de dezembro, novembro para dezembro, que está sendo. E a gente chega no outro estado, também está cheio, mas o barro eu só vejo aqui mesmo. O barro aqui tem demais. Todo canto que você vai, tem um pézinho de manga no barro. E o povo gosta demais de manga no barro. É, não, essa é boa. Essa eu falo para você que é uma das melhores coisas. A melhor manga que tem é essa. Eu vim de São Paulo aqui para vir nesse pézinho mesmo aqui. Foi a primeira que eu experimentei, foi nesse pé aqui. Nesse aqui, né? É, foi nesse pé aqui. Então, irmão, eu tenho que fazer mais. Todo canto que você vai assistir, você acha? Mas tem de várias qualidades, manga abacaxi, manga barra, manga punim, manga espada. Mas o que o povo gosta mesmo é dessas mangas aqui, mano. Mas está bom, chefe. Só essa aí está bom demais já. Manga é bom demais, mano. E é muito. O que eu fico bobo é que é muita, muita manga. Muita manga mesmo. Aí está bom. Está bom demais já. Deus abençoe aí você. É, Deus abençoe. Deus abençoe. Se quiser aí, eu vim aí de novo para passar para pegar uma manguinha. O povo vim ficar à vontade, mano. Aí agradecer o moço aqui então, ó. As manguinhas aqui. Deus abençoe ele aqui. E o pessoal quiser fazer a visita aí também, né? O povo vim ficar à vontade. Mano, é de rir, tem tudo. Só lazer mesmo para o povo de fora. Tá certo. Se tiver de aproveitar, nós aproveitamos muito, né? Olha, mano, é a missão para fazer mal. Espanhar de carreira. Não tem doce? Não tem essas coisas não? Você não faz doce essas coisas de manga? Faz doce de leite, doce de tudo. Mal pató, de mamão. De manga não faz não. Faz não. Isso tem que ir mais. Faz mais é poupa, não é para guardar. Tá certo que é muita manga. Então fica aí para vocês aí. Vim visitar o Pezinho de Ubar aqui em Pau d'Ole. Tomar banho, comprar alguma coisinha no bar aí, tomar uma cervejinha, né? Na hora, toda hora. Obrigadão, chefe. Obrigado mesmo, viu? De nada também. De nada. De nada. Aqui as manguinhas, o bar aqui. Vocês viram em hospitalidade, né? Agora, seguir bolsa cheia de manga, o bar e ir para a januária. Vamos embora. Fica o pezinho aí. E é bem por aí mesmo. Onde você passa aqui, a manga está todo lado. E a hospitalidade do pessoal é incrível. Só tem que pegar manga para você aqui. Não tem um real, nem nada. Então, olha. Cantos ali cheios de manga ali jogados. Então é... Interior é interior. Vamos embora. E aqui o pessoal está ficando pequim, ó. Olha a estradinha aqui. Vamos embora. Para quem quiser conhecer, o nome é isso aqui, ó. Pau d'Ole. Dessa forma que é escrito mesmo. É aqui que vocês vão ter uma lagoa para tomar banho. E as manguinhas, o bar, a espada para colher. Rumo ao januário. Vamos embora. Pegar a estrada.